Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Alain do canal P90, hein? Tamo junto e misturado, vamo bora lá galera aqui no Army Race, vamo ver o que a gente consegue, hein? Vamo bora! Por enquanto ninguém ainda. Ficar um pouquinho ligeiro aqui galera, porque... Vou te saber como é que é, né? Eu já vou ter que usar aqui um kit médico galera. Beleza, hein? Ui! Beleza! Ah, foi feio velho! Vamo lá, hein? Então um tal de ODT é essa ali, ó. Tem que ficar ligado com ele, hein? Vamo pra cima, hein? Vamo pra cima! Boa! Oi! Fiquei bem no respawn aqui, né, velho? Ainda não, velho! Ah, caramba! Fiquei aqui bem no meio do tiroteio aqui, é foda, cara! Mas a gente vai conseguir aqui, hein? Vamo lá, hein? Ó, que isso, velho! Comecei atirando e ainda morri, velho! Que sacanagem! Porra! Aqui tem um, hein? Tinha que busquei na faca, velho! Ah, caramba! Vamo pra cima, hein? Tô bolado já! Lude! Lude! Quieta aí! Beleza! Cachorrinho aqui também vai calhando jogar, velho! Aí é foda! Mapa pequeno aqui no Army Raze é ruim demais, velho! Você tá louco! Olha aí, ó! Vou tentar buscar um na faca aqui, ó! Ah, não, hein, não, hein! Ah, caramba, velho! Nego batendo o boto lá, o boto vem animir! Porra de jogo é esse! Ainda vem essas porra dessas notificações aqui pra me foder, velho! Vai tomar no... Toma aí, filho! Vou na faca, galera! Vou na faca aqui porque tá me fudendo esse jogo! Vagabundo! Pô, joguinho desgramado! Eu tô apanhando a raiva desse jogo, velho! Você tá louco! Tá foda! Ah, me tirou o quê? O quê, ô boto? Vagabundo! Só tem boto vagabundo aqui, velho! Vamos na faca! Vamos na faca! Vamos na faca, hein! Quer faca, velho! Quer faca! Boa! Uhul! Faca na caveira, porra! Vamos lá, hein! Já tô indo na facinha aqui e a gente sobe um leve, hein, galera! Pra quem não sabe aí, ó! A facinha ajuda a subir um leve na arma! Toma aí! Olha aí! Nossa! Vai que eu morro ainda, velho! Tá louco? Beleza, beleza! Só mais um, hein! Só mais um e a gente fecha aqui, velho! Aqui, 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 aqui! Oh! Deu não, velho! Deu não! Achei que ia completar agora, porra! Ah! Oi, oi! Vencemos aqui galera Fiquei meio bolado no começo Mas O jogo faz isso com a gente A gente acaba ficando Muito irritado Mas Acaba que a gente vence Persistência E eu acabei vencendo E eu vou ficar por aqui galera Tamo junto e valeu até o próximo vídeo Se inscreva quem não é inscrito Deixa o like Tamo junto